Olá, meu nome é Maria Eduarda Landim e essa é a minha apresentação final da disciplina de introdução à bioinformática. Os objetivos foram analisar as sequências e estruturas proteicas seguindo as seguintes aulas práticas. Aula de alinhamento de sequências, predição funcional baseada em sequência, predição de estrutura de proteínas, parâmetros farmacocinéticos e de toxicidade e, por fim, predição de interação molecular. Essa foi a sequência fasta que eu utilizei durante as aulas práticas. A minha proteína é a esterol-14-alfa-demetilase de tripanossoma cruzi. Aqui foram os meus alinhamentos utilizando o banco de dados NR, Uniprot, Uniprot, Sudiprot e o PDB, fazendo as pesquisas no banco de dados Blast. As matrizes utilizadas foram a Blossom-62, a Blossom-45 e a Pan-250. Depois, eu peguei a minha sequência fasta com a sequência que teve uma melhor identidade, similaridade com os alinhamentos realizados no Blast. E eu fiz essa sequência a do próprio Blast, aqui à esquerda, à direita o alinhamento no Clustle e embaixo o alinhamento no Promos, sendo o alinhamento do Clustle o que se saiu melhor. Aqui, já na predição funcional baseada em sequência, procurando a minha sequência no Uniprot, teve uma sequência que alinhou, que tinha a estrelinha do Sudiprot, que é uma sequência que passou por curadoria. Aqui, aqui teve algumas, alguns não, vários dados, tanto de função, de nome, a família também da proteína, a estrutura, a sequência. Também procurei no Keg, que deu duas entradas nesse banco de dados, mas ambas as entradas me levaram para a mesma via metabólica, que é a de biosíntese do ergosterol, como nós podemos ver nessa imagem. Aqui, no banco de dados PIFAM, ele me deu várias informações sobre os domínios conservados da minha proteína, além também da informação sobre a família a qual a minha proteína pertence, que é a família do citocromo P450. No QuickGo, a proteína foi procurada diretamente pelo nome, e eu pude encontrar informações com função molecular, além da presença de termos concorrentes, que me encaminhavam para vários processos biológicos que envolviam a minha proteína. E também foi possível observar, à direita aqui, esse mapa de ancestrais, que mostra de forma mais didática os processos e funções envolvendo a proteína que foi estudada. No Interpro, foi possível ver mais resultados sobre os domínios conservados da minha proteína, assim como no banco de dados Scope, que também foi possível gerar a estrutura dessa minha proteína. No banco de dados Scope, foi possível visualizar o tipo de interação que a minha proteína estudada faz com essas outras proteínas, além de informações sobre quem são essas proteínas, sobre as funções que elas exercem na via metabólica também. E aqui, no Psyprud, foi possível ver um gráfico de sequência que também demonstrava uma investigação da estrutura proteica, o que tinha naquela estrutura proteica na forma de sequência. Na realização da proteínas, entrando com a sequência faixa, no SUS model, foi possível obter uma estrutura 3D, tanto no modelo manual, quanto no automático, onde as estruturas foram idênticas. Eu tive o mesmo resultado para os dois. Aqui a estrutura que eu procurei no online e depois eu fui validar essas estruturas. O do SUS model, a gente pode ver aqui a verificação 3D de 95,90%. Aqui os gráficos da cadeia A e da cadeia B e aqui na direita o gráfico de Ramachandran. Aqui a mesma coisa para o online, a verificação 3D, o gráfico de uma cadeia, porque só deu uma cadeia no online e o gráfico de Ramachandran. Eu escolhi a estrutura 3D do online porque no gráfico de Ramachandran os resultados foram muito melhores do que o do SUS model, apesar da verificação do SUS model ter sido melhor. Aqui então, demonstra essa análise de domínio utilizando a estrutura 3D do online. Para a análise dos parâmetros farmacocinéticos e de toxicidade, eu pesquisei no Drunk Bang o meu fármaco já conhecido circulante, que é o Clotrimazol, para conseguir aquela sequência Smiles. Já no SUS, eu coloquei a sequência que eu tinha procurado no Drunk Bang e para conseguir a sequência dos meus compostos que não estão circulantes no mercado, que não são conhecidos, eu construí a estrutura química nesse Marvin JS. Aqui são as sequências Smiles que eu obtive dos meus compostos, o Bullet Egg do Clotrimazol e aqui esses resultados que o Suiz Adme me apresentou. Aqui são os resultados de toxicidade do meu fármaco já conhecido, já comercializado. Como não tem descrição ainda dos fármacos que foram recém complexados, aqui está o resultado só do Clotrimazol. Para a predição de interação molecular, eu converti o arquivo da minha estrutura que está em PDB para PQR. Aqui embaixo é a minha estrutura 3D da minha proteína. E aqui é o meu Grind Box, onde a gente observa a caixa aqui com o meu ligante na proteína. É isso, muito obrigada! Muito obrigada! Tchau!